Olá pessoal, sou Thiago Pettini, DrApple.com.br, bem-vindo ao centésimo, décimo, quinto DrApple News, toda sexta-feira aqui pra vocês, sempre com a ajuda de muita gente, obrigado Antônio Andrade do blog Inside Apple, Renato Azan, Sandro Silva, Gilberto, muita gente me ajudando aqui com as pautas, e também vocês que assistem, que compartilham, que deixam o like, também ajudam bastante. Um abraço especial pro Marcos Smith, um abraço especial também pro Fabrício, pro Leandro, pro Charleston, que tá sempre aqui comentando, mandando um abraço pra todos vocês, viu? Então vamos lá, as notícias históricas aí, que eu sei que o professor Hélio gosta aí das notícias históricas, né? Então vamos lá, a gente tem aí em 89 o lançamento desse primeiro MacBook, né, primeiro PowerBook, a Apple lançando um computador portátil já em 89. Essa ideia do Mac portátil já era do Jeff Raskin, lembra do Jeff Raskin que eu comentei lá no A História da Apple? Ele já tava com esses planos de fazer um portátil antes mesmo de sair o primeiro Macintosh. Olha só que visão que o cara tinha, né? Então essa máquina aqui foi uma máquina que realmente abalou aí as estruturas dos computadores, que ninguém havia ainda pensado em fazer algo tão portátil assim nessa época, né? Foi uma máquina muito boa que abriu aí, pavimentou o caminho pro que a gente tem hoje de laptops, né? E aí nós temos um pouco mais pra frente, na verdade bastante tempo mais pra frente, lá em 2013 o lançamento do iOS 7, que também foi muito conturbado. A gente tinha antigamente no iOS 6 os aplicativos com esquema skillmórfico que eles chamam, né? Ou seja, a interface gráfica tentando reproduzir o que era aquilo no mundo real, né? Então, por exemplo, a gente vê aqui que o aplicativo Notas era realmente aquele caderninho amarelo que a gente tava acostumado. O Newsstand, que seria o lugar onde tem as revistas, era uma estante mesmo de revista. Então eles tentavam reproduzir no mundo virtual aquilo que era no mundo real pra que houvesse essa adaptação das pessoas, né? Com relação ao sistema gráfico. Mas no iOS 7 tudo ficou mais flat, tudo ficou sem profundidade e um visual mais eletrônico e menos orgânico como era no iOS 6. Deu maior rebordose, a turma do mimimi também reclamou, muita gente achou que era o fim, né? Aquela coisa de sempre, né? Que a gente tá acostumado. Então foi um marco aí de uma evolução grande com relação ao sistema operacional dos iPhones e que hoje segue essa linha até agora, né? No iOS 15 a gente segue mais ou menos essa linha que foi colocada no iOS 7. Depois a gente tem em 2014 o lançamento do iPhone 6, né? O iPhone 4 e 5 e 5S tinha aquele visual quadradinho, que é o que nós temos hoje atualmente, no 11, no 12, né? Mas no iPhone 6 a gente teve aquelas bordas arredondadas e que perdurou esse design aí por um bom tempo, né? E também chegou nessa época do iPhone 6 o aumento das telas. A gente tinha as telas pequenininhas, os iPhones que cabiam na mão, etc. E a partir do iPhone 6 as telas foram ficando cada vez maiores. E de novo eu lembro muito bem a galera reclamando, a turma do mimimi, né? Que só sabe reclamar. Imagina, absurdo, a Apple acabou, Steve Jobs está remoendo no túmulo, não sei o quê, aquela mesma historinha que a gente está acostumado a ver todo o lançamento da Apple. E o que a gente vê hoje em dia? Vendendo pra caramba cada vez mais equipamentos com telas maiores e o SE que o pessoal colocou aí com uma tela menorzinha, vendendo bem pouco. Então a Apple realmente entendeu qual que era a demanda, mesmo a turma barulhenta do mimimi reclamando, entendeu que a demanda maior era realmente com telas maiores, né? Sei que tem gente que gosta de telas menores, tem o SE por conta disso, mas provavelmente... Desculpa, o Mini, né? Mas provavelmente o Mini não sei se vai continuar muito tempo na linha não, pessoal. Então aproveite aí enquanto ainda tem o telefone com uma tela pequenininha. Bom, essa semana tivemos aí o anúncio, a liberação, na verdade, né? Da instalação do iOS 15, iPadOS 15 e WatchOS 8. Já fiz os vídeos de atualização, já foi publicado, então se você tiver dificuldade, quiser atualizar com segurança, assista aos vídeos aqui do canal que você vai conseguir fazer aí passo a passo, tá? Muitas novidades, muitos recursos novos, coisas que o pessoal já está querendo voltar para trás, desabilitar, né? Com relação ao Safari principalmente, aquelas modificações que inclusive eu já havia falado, né? Mostrando no beta para vocês, mas está aí, o iPhone já está atualizado. E o pessoal que está no iPhone antigo, que está parado no iOS 12, também tem uma atualização de segurança, tá? Então mesmo os equipamentos que são obsoletos para a Apple, a Apple ainda trabalha na questão de atualização de software por questões de segurança. Então se você tem um iPhone antiguinho aí, parado no iOS 12, fique atento que tem atualização, então faça o backup e atualize para o iOS 12.5.5 para que você não corra riscos, tá? MacOS Carolina também tem atualização, então se você está com uma máquina que não aceita o Big Sur ou você não quer colocar o Big Sur por alguma razão, o Carolina tem uma atualização crítica de segurança que é importante que a gente faça para manter a sua máquina tranquila. Então de novo, backup e depois faz a atualização, tá bom? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad e Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br. Alguns recursos do iOS 15 ainda não estão prontos porque carecem do hardware dos outros produtos que ainda não foram lançados, né? Então a gente tem o que foi anunciado no evento da Apple que o Find My, aquele aplicativo Buscar, vai ter a capacidade de buscar de forma bem precisa os AirPods também, só que os AirPods vão ser reformulados, né? Então provavelmente a hora que for lançado o AirPod novo, esse recurso vai estar disponível novamente depois de alguma atualização dentro dos nossos iPhones. Então tem que aguardar um pouquinho. A gente está esperando mais um anúncio da Apple aí ou para o final, ou em outubro ou em novembro para o anúncio das máquinas, tá? Mas antes da gente falar disso, tem esse fotógrafo Austin Manns, né? Ele fez algumas fotografias utilizando as câmeras novas do iPhone 13 Pro. E é realmente impressionante, pessoal. Olha só a fotografia que esse camarada fez com o iPhone 13 Pro, com a telephoto, né? E utilizando o Pro Raw, aquela imagem crua, né? Quem é fotógrafo sabe o que eu estou dizendo. Olha essa macro aqui que ele fez também, com a ultra-wide. Realmente fotografias muito bonitas. E é impressionante a qualidade, como que algo tão fininho, tão pequenininho pode captar uma luz, uma cor tão absurda quanto essa, né? Realmente é incrível. Quem é fotógrafo, quem já estava acostumado a mexer com isso antigamente, quem aprendeu a fotografar numa máquina yashica, como eu, né? Olha um equipamento desse, uma qualidade dessa, num equipamento tão pequenininho e realmente é de cair o queixo. Não dá pra entender como é que eles conseguem fazer algo tão espetacular, assim, num tamanho tão pequeno, né? Bom, a iOS 15, toda atualização, traz alguns probleminhas, alguns bugs. Por mais que a Apple vai lançando os betas pra gente ir testando, quando sai a versão final do sistema, a gente tem realmente alguns problemas, é natural por conta de todos os outros aplicativos que interferem no sistema, etc. Então, se você tá tendo alguns probleminhas no iPhone com o iOS 15, existem alguns workarounds, algumas coisas que você pode fazer pra tentar resolver, como reiniciar o aparelho, deixá-lo carregando durante a noite e tal. Por quê? Porque o iPhone, ele vai fazendo processos em background, tanto pra otimização do próprio sistema, quanto pra otimização da bateria. Então, por exemplo, pessoas que instalaram aí, tá tendo uma drenagem rápida da bateria, provavelmente o seu iPhone, ele está recalibrando, reotimizando a bateria. Então, a dica que eles dão é deixar o telefone na tomada, por duas noites seguidas, assim, né? Deixa ele quieto, na hora que você for dormir, deixa ele na tomada, pra que ele possa fazer esse processo todo de otimização, tanto dos arquivos do sistema, quanto da bateria, da gestão da bateria, e isso deve resolver. Reiniciar o aparelho também é sempre bom, né? A gente sempre comenta isso que informática, reiniciar o sistema ajuda bastante. Então, fique atento, se você não conseguiu resolver esses problemas, talvez alguma próxima atualização, dependendo do que está acontecendo contigo, possa ajudar a resolver aí, tá? Se você estiver tendo problemas com o iOS 15, comenta aí no vídeo pra gente ter uma noção aí do volume, tá bom? Bom, lembra que eu falei pra vocês que estava tendo problemas com o scanner, né? No MacOS Big Search, a Apple disse que resolveu nessa atualização 11.6, tá? Então, se você estava tendo problema na hora de acessar o scanner da sua impressora, da sua multifuncional, atualize o Mac pro MacOS 11.6, se possível, também reinstale os drivers da impressora e teste pra ver se voltou a funcionar ou se continua com esse problema que está mostrando no erro aqui, o erro de permissão, tá? E por favor, deixe também aqui no comentário pra gente saber se realmente solucionou pra você ou não, tá bom? Depois nós temos esse aviso com relação a... essa notícia com relação ao Teardown, né? Que foi feito pelo iPhone, aquela desmontada que eles fazem, né? Eles depenam o equipamento todo pra poder ver como é que foi construído. E aquilo que a gente já vinha falando antigamente nos news anteriores, se confirmou, né? A gente tem equipamentos menores, peças menores, ocupando menos espaço dentro do iPhone justamente pra gente ter uma bateria maior. E as pessoas estão falando realmente que o iPhone 13 tem uma bateria muito, muito boa. Tomara mesmo que seja e que melhore cada vez mais, né? Bom, evidências aí do fim do notch, né? No próximo iPhone, talvez no iPhone 14, a gente não tenha mais o notch, que é aquele entalhe na parte de cima e no lugar disso teremos apenas um buraquinho que eles chamam de hole punch, é um buraquinho ali pra ter a objetiva da lente, né? E aí todo o sistema de Face ID, não sei como é que eles vão fazer, vamos ver como é que a Apple vai dar um jeito pra resolver essa questão toda. Mas o rumor tá se fortalecendo cada vez mais com relação a isso, vamos ver se vai se concretizar no próximo ano. Já nem chegou o iPhone 13, o pessoal já tá com os rumores pro iPhone novo. Bom, notícias do velho mundo também nós temos aqui a União Europeia confirmando aquele rumor que a gente tinha falado há alguns news atrás de uma lei obrigando as empresas a utilizar um tipo de cabo específico. Sem comentários, né pessoal? Não dá pra entender muito o que eles estão fazendo, né? Então são legisladores ali tentando forçar a indústria pra uma coisa que a intenção deles é boa, mas não é assim que funciona, né? Tanto que a Apple já deu uma declaração dizendo que a reglamentação pretende mais dificultar a inovação do que promovê-la, em aspas, né? Portanto, prejudicar os consumidores na Europa e em todo o mundo. Então não é assim que faz, né? Não é obrigando a usar uma tecnologia, de repente já tem uma outra tecnologia melhor ainda e a lei tá obrigando a utilizar aquela que vai ficar ultrapassada em alguns momentos, em alguns instantes. Então, não é assim que faz, né? Vamos ver até que ponto a gente vai aguentar esse monte de gente metendo o bedelho onde nem entende, né? Vamos ver como é que isso vai acabar. Bom, pessoal, a gente encerra o News dessa semana e eu agradeço a todos vocês. Não se esqueçam de acessar o site doctorapple.com.br, conhecer os cursos completos e também os meus contatos pra um suporte técnico e uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!